Acesse rgglinis.com.br E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo beleza! Galera, hoje trago para vocês um mega tutorial de mods de City Skylines, dividido em várias partes que estará em uma playlist dedicada somente a ele. Como sempre digo, jogar City Skylines sem mods é a mesma coisa de comer cachorro-quente sem salsicha. Mesmo que o jogo base seja muito bom e com vários recursos, ainda há alguns problemas com o jogo que precisam ser resolvidos com atualizações. Embora essas questões não estragam a experiência, seu desenvolvimento resultaria em um jogo que torna o planejamento da cidade mais divertido e um pouco menos tedioso. Felizmente o jogo é facilmente modificável. Novos recursos, novos edifícios e sistemas ajustados estão disponíveis para serem instalados diretamente na oficina da Steam. A oficina Steam para City Skylines é repleta com acessórios gratuitos e continua a crescer em mais de mil novos itens por dia. Os jogadores têm trabalhado duro não apenas construindo suas cidades, mas também fazendo mapas, mods, ativos e ferramentas para que outros possam desputar. Instalar mods do City Skylines e outros recursos do jogo é um procedimento muito fácil e qualquer um consegue fazer. Porém, para quem ainda tem dúvidas quanto a isso, vamos a um pequeno tutorial. Então deixa de enrolar, dá aquele joinha para dar aquela fortalecida no canal e vamos lá. Bom galera, primeiramente vamos entender o que é a oficina da Steam. A oficina da Steam nada mais do que é o servidor com todos os mods, assets e tudo mais aí do jogo do City Skylines. Claro, tem oficina para outros jogos e tal, mas a oficina que em questão é do City Skylines. E galera, se eu falar alguma coisa aqui errada, principalmente alguma palavra em inglês, saibam que eu mal falo português ainda mais em inglês, então vocês me desculpem, beleza? Mas então, sem mais delongas, deixa eu entrar aqui na minha biblioteca. Talvez minha biblioteca aqui seja diferente porque eu participo do modo beta da Steam, tá galera? Mas então, vou vir aqui na minha página do City Skylines, talvez de vocês seja diferente, mas sempre vai ter a aba aí, oficina. Então vocês clicam lá em oficina. Também vou deixar aí na descrição, galera, o link já direto para a oficina, tá? Ou são só vocês virem aqui na oficina e clicar com o botão direito do mouse e copiar o endereço da página. Já vou falar porquê. Bom, mas aqui na oficina vocês têm aqui o início, né? Que tem todos os mods, ó, esse aqui é os mods em destaque da semana. Os mais populares, os mais inscritos, os mais recentes. Tem os favoritos dos meus amigos. Aí vocês me perguntam, o que é a diferença entre mods e assets? Galera, mod é aquele que modifica o jogo. A jogabilidade, essas coisas. E assets são construções. Tipo aqui, ó, isso aqui é um asset, uma construção. Também pode ser, ó, árvores, flores, este posto de gasolina aqui. Tudo isso aí a gente vamos considerar como assets. E aí, então, os mods serão os modificadores, tá galera? Que fazem modificações no jogo. Que tá aqui nessa abinha aqui, ó, mod. E aqui na oficina, ó, já tem tudo, já catalogado certinho. Mapa, mods, save games, os estilos de distrito, temas de mapa, cenários. E aqui, ó, já tá escrito, né? Assets, ó, construções, os props, tri, que são árvores. Veículos, interseções, parques, eletricidade e tudo mais tem aqui, galera. E galera, estará aí também na descrição o meu post lá no blog RG Games e os mods essenciais para a série Skylines 2020 que estou construindo. Talvez, quando vocês abrirem, estará um pouquinho diferente. Mas aqui eu falo tudo, ó, entenda, é bom vocês lerem isso aqui, que eu explico o que é vanilla, os itens exigidos, os opcionais e todas as siglas, beleza? Aqui eu coloquei já o breve tutorial em vídeo, que será este vídeo aqui, já vai estar aqui. E todos os mods que eu considero essenciais. Aí, pra vocês baixarem o mod, é só clicar em cima dele aqui, no título que ele já vai abrir lá, a oficina da Steam, ok? E agora que eu falo, né, de vocês copiarem, é de suma importância ou mais fácil vocês mexerem aqui na oficina da Steam pelo desktop, não pela própria Steam, galera. Porque vocês podem abrir novas abas e tal, traduzir, né? Tipo, aqui tá tudo em inglês, você quer saber mais sobre o mod, clique no botão direito, ó, traduzir para português e vocês sabem aí todos os detalhes do mod logo abaixo. Agora que você já sabe o que é a oficina da Steam, o que são mods, o que são assets, vamos aqui no painel do Cine Skylines e vamos vir aqui em gerenciador de conteúdo. Aqui, ó, né, nessas exibições aqui de categorias, tem tudo o que vocês baixaram na oficina, ó. Já tá aqui, ó, e tem mais mapas na Steam Workshop. Então, neste caso aqui, ó, as categorias são os mapas que baixamos e outros que já tem aí na Steam. Todos os que tiverem essa lupa aqui, vai ser os mapas que vocês baixaram, ó. Aqui estão os seus jogos salvos, que vocês já jogaram e salvou. Os recursos, galera, são os assets. Olha aqui o meu, tenho mais de 4.400, eu acho, assets inscritos. São muitas coisas. Lembrando, galera, que quanto mais mods e quanto mais assets vocês usarem, mais irá pesar o PC de vocês, beleza? Então, tome muito cuidado com isso antes de se inscreverem, porque se o PC de vocês forem um pouco fraco, pode perder muito mais a performance. Também podendo vir aí a travar e acontecer alguma coisa de pior aí no seu jogo. Então, muito cuidado, beleza? Aqui nas correções de cores são os famosos loots. Não vou ensinar a baixar os loots, tá? Porque tem lá na Steam. Mas são as correções de cores aí do Siris Kynise. Você já deve ter visto aí algumas gameplays com cores diferentes, cores mais realistas e tal. Então, vem aqui para correções de cores. Vou falar isso depois num outro tutorial de mods de temas, ok? E aqui na aba mods aparecem todos os mods baixados, galera. No caso, esses que estão aqui, ó, são do próprio jogo. Como, ó, desbloquear tudo, dinheiro ilimitado, modo difícil, petróleo minério ilimitado e solo ilimitado. No caso aqui, eu não estou inscrito em nenhum mod, que eu quero mostrar aí para vocês como se inscreve e tudo mais. E mais uma coisa, vocês habilitando qualquer tipo de mod, deixa eu clicar aqui em desbloquear tudo e dinheiro ilimitado. Deixa eu só criar aqui um novo jogo. É, no caso não está aparecendo aqui, mas só que se vocês usarem mods, galera, as conquistas do jogo são bloqueadas. Porém, existe um mod para liberar as conquistas se vocês usarem mod. Bom, galera, já para vocês entenderem aí certinho como instalar o mod, já vou então com o mod aí, o Anchev It, que é o que desbloqueia as conquistas se usar o mod. Então, eles chamam aqui, consiga. Deixei aqui em português, ó, compatível, tal, já com Sunset Harbor. Este mod permite conquista enquanto você joga com mods, beleza? Para isso, é muito fácil, é só vocês virem aqui, ó, inscrever-se, beleza? Está inscrito. Vocês podem colocar nos favoritos e avaliar e dar um joinha, como eu dei aqui, para ajudar aí o pessoal que criou o mod. Criado aqui pelo fulano, que tem, ó, publicado em tal, atualizado em tal. Tem todas as informações que vocês precisam. Também vocês podem deixar aqui algum comentário. Antes de eu voltar lá, galera, dá para vocês navegarem aqui, ó, pelos itens, coleções, seus favoritos e itens inscritos, para ficar mais fácil. Então, sempre que eu quero alguma coisa que eu gostei, eu deixo os meus favoritos. Vem aqui, ó, meus favoritos. Ele já vai abrir aí todos que eu favoritei. Mas, beleza, vamos voltar lá no jogo. E aqui, pode ver que já apareceu aqui, ó, Unchave It, Enables, Unchave Mains, Wild A, SoPlay With Mods. Então, vamos ativar ele aqui, ó, vou ativar. Pode ter aqui, ó, nas opções, está habilitado as conquistas. Beleza, vou fechar aqui, vou fechar, vou criar aqui um novo jogo, ó. Bom, não sei porque que não está aparecendo, mas sempre, galera, antes, pelo menos, aparecia aqui o símbolo de um troféu com um troféu proibido em cima. E com esse mod, ele tirava. Mas só não está aparecendo o ícone, porém, já está funcionando aqui. Então, gerenciador de conteúdo mods, para habilitar, é só clicar aqui, ó, ativar e desativar. No caso, eu vou desativar ele, ó, beleza, não está mais ativo. E para finalizar, ó, tem aqui os scripts de câmera que eu nunca usei, nem sei como funciona isso aí corretamente. Então, não vou falar disso aí para vocês a fundo. Temos os estilos. Os estilos nada mais que são os pacotes de conteúdo aí, das DLCs, que são vendidas separadamente em City e Skylines. Então, temos aqui, ó, Modern City, o European Suburban e o Europeu Baunilha. No caso, eu estou usando essas duas, poderia habilitar esse aqui também. Lembrando que a cada desses aqui habilitado, galera, pesa mais o jogo, tá? Então, se vocês, mais uma vez, tiverem o PC fraco, tomem muito cuidado. Temos aqui também temas de mapa. Isso aqui são todos baixados na Steam. O que são os temas? Ó, tem aqui o Just Tropical, que eu gosto muito e usei na minha série aí do Coco Bambu, que é um tema bem tropical, com areias mais brancas, água mais azulada. Aí já tem o Monte Belo, que já é um tema com mais verde, a água mais turva um pouco, as montanhas com pedras mais realistas e assim por diante. Então, tem vários tipos de temas de mapas lá no Steam. E também irei falar mais disso aqui profundamente no tutorial de temas. E, galera, além do post aqui do blog RG Games, onde eu falo sobre todos os mods, vou deixar aí depois também os tutoriais logo abaixo deles. Eu vou deixar aí também na descrição a minha coleção de mods na Steam. Caso vocês já sabem como instalar os tutoriais e querem saber quais mods que eu uso, estão todos aqui nesta coleção. São muitos mods, tá galera? E aí vocês podem escolher aí qual que mais agrada em vocês, quais vocês precisam e tal. Para mim, esses aqui são os essenciais. Mas então, galera, muito fácil, né? Mas porém, como eu disse anteriormente, tome muito cuidado, pois alguns mods podem quebrar seu jogo e você pode perder sua cidade que está trabalhando há tempos nela. Isso sempre é bom verificar se o mod é compatível e sempre testá-lo antes em outro mapa. Todos os mods dos tutoriais e também lá do post do RG Games são todos os mods que eu uso, já foram todos testados por mim e estão funcionando corretamente em conjunto com os outros. Lembrando sempre que o link estará aí na descrição. Você ficou com alguma dúvida em algum mod? É só ver a playlist dos tutoriais que também estará na descrição, onde irei falar mod por mod e seu funcionamento. Espero que isso ajude muito vocês. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha para dar aquela fortalecida no canal. Se não é inscrito, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Fico nessa, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus